Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Opa, você está logo atrás de você. Eu estou no controle. Opa, você criou um monstro. A faca sabadinha, valeu pelo follow. Já, depois eu vejo as skippers. Ai, perdi XP, eu acho. Já toma esse tapinha, toma esses tapinhas, esses tabefs do Ahuiki. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ai Ai Nós dois cancelaram até aqui mesmo Só vou dar base com o Gold da Zonya Mas eu não vou conseguir matar a gente para a torre, só é muito dano Não tem mana para aqui, eu utilizo É bobagem E aí 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 Ai! Estão essas mordidas poderosas É Só o que ele que destruiu o autor Ah! Ah! Uh! Um invocador saindo junto